Eu acho que eu tô de moicano. O cara não sabe o que tá o cabelo dele. Mano, eu acho que eu tô de moicano. Mano. Sei lá. Salve! Senhoras e senhores, estou com o Igão Underground. Caralho, pensei que você ia fazer uma introdução, o cara só falou isso. Não, é que eu achei que você ia falar. Não, pensei que você ia mandar o senhoras e senhores, estou aqui com o Igão Underground. Aí parou, mas aí falou mais nada. É, eu fiquei te esperando. Então, vou até explicar que a gente tá gravando diferente. A gente não tá se vendo. A gente tá se ouvindo e estamos cada um com uma câmera gravando. Lindo. Então, às vezes, vai ficar meio confuso, mas vai ficar engraçado. Igão Underground. É um prazer inenarrável estar aqui. Aqui, ó. Com quem? Aqui, ó. Meu PSG. Todo mundo desacreditou. Não, meu PSG é o caralho. Porque eu não torço PSG. Eu torço pro Neymar. É, a gente já fez uma Champions aqui no canal que deu tudo errado. Qual que foi a final mesmo? Napoli e... Foi Napoli e Atlético de Madrid, não foi? Napoli e Atlético de Madrid. Então, assim, a gente não conseguiu prever nada. Só que na vida real, por incrível que pareça, eu e o Igão conseguimos prever quem chegaria na final. Eu tô desde o início falando que o Bayern vai pra final. E o Igão tá desde o início falando que o PSG vai pra final. E, inclusive, tá gravado aqui no canal. Eu acho que o PSG é o grande favorito. Na Champions, você acha que o PSG ganha? Eu acho que sim. Não, que ele fez. Ousado. Ousado. Nossa, é igual. Ousado. Você é o único no mundo que tem essa opinião. Eu falei, esse ano tá diferente. Esse ano as coisas estão meio de cabeça pra baixo. O PSG sempre chegava e não ia. Nem mais sempre machucava nas horas decisivas. Eu falei, mano, esse ano... Tá ligado aquelas historinhas bonitas do futebol? Tá sendo escrito no PSG. E o Júlio sempre foi um cara que falou assim, ó. O Bayern tá jogando muito. Olha o Bayern. Um dos primeiros campeonatos que voltou foi o alemão. Foi o primeiro. E aí eu assisti muito. E, realmente, o Bayern tava jogando... Tá jogando demais. É, querendo ou não, o Bayern, ele é muito mais time que o PSG. Aí você tem que assumir. Não, não tem como. O PSG tem que entrar sabendo que o time dos caras é melhor. Porque se você entrar nessa aí de... Não, é isso, não, não sei o quê. Vai tomar oito que nem o Barcelona. Falar a verdade que o técnico do PSG é um lunático. É um perdido do cara. Ah, não dá, Júlio. Como você escalaria o seu PSG, Igor? Agora eu quero saber. Não dá pra saber como escalaria porque, realmente, não tem muito o que mudar ali. Mas, mano, não dá pra você meter um Marquinhos de volante. Ele calou a boca de todo mundo e isso que foi pior. Mas não foi jogando de volante, tipo, chegando pra bater. É, foi fazendo gol, é. Uma bola aérea que ele podia estar lá de zagueiro também. É que ele jogando com, por exemplo, qual que é o nome do mano lá? O Kimpembe. Não, o Kimpembe é ruim demais. Jogando com o Kimpembe, que é um desesperado do c... Jogando com o Thiago Silva e Marquinhos, fica um bagulho muito... E zagueiro ali, meio que... Com um bagulho mais lento. Mano, põe o Guiê ali, que é um volante monstro. Com o Verratti. O Di Maria pra armar, Neymar e mais um, cara. E o Mbappé. O Di Maria jogou de ponta, né? O Di Maria é muito bom, né, mano? Porque a gente nunca deu o valor devido ao Di Maria, mas ele é muito f... Da mesma forma que não deu o valor pro Miller. O Miller é embaçado também. Ele é embaçado, mano. O Miller sempre chega e ele sempre chega, tipo, fazendo gols importantes, né, mano? Eu só tenho um bagulho pra falar do Miller que eu não gosto muito do jeitão dele. Ele faz gol e não comemora, mano. Ele faz gol e só faz gol, tipo... Com aquela cara feia, mano. Parece que ele rosa. Sabe o cachorro quando ele vê outro cachorro? Faz o gol, tira a cueca, pula. Faz alguma coisa, mano. Ó, mas já vou avisar aqui. Eu falei que o Bayern seria campeão há muito tempo atrás. Só que assim, não tô torcendo pro Bayern, pelo amor de Deus. O Bayern chegou. Mas, mano, eu quero agora que o Bayern perca, pelo amor de Deus, do PSG, o Brasil na Champions. O Neymar tem que calar a boca do Brasil, calar a boca das pessoas. Já é um ponto maravilhoso que eu acho demais. É praticamente a briga pro The Best. Não, é a briga pro The Best. Se esse ano os caras vão, ah, vamos lá dar o The Best pro Cristiano. Tá me tirando. Talvez coloque o Messi ali em terceiro, porque a FIFA ama muito o Messi. Não merece. Mano, eu acho que não. Não merece. Não deve estar. Não tem como. Não, e inclusive pra mim, pro Neymar ainda tirar o The Best do Lewandowski, ele tem que ser o cara dessa partida da final, tá ligado? Porque o Lewandowski ainda tá na frente, mano. Sendo muito sincero. Por mais que eu ame o Neymar, que queira que ele cale a boca de todos e ganhe logo a bola de ouro. O Lewandowski é o último, né? O último cara ali, é o finalizador. Então, realmente, a tendência é o Lewandowski fazer mais gols. Tipo, se o Lewandowski jogasse no PSG, malandro, ele faria tanto gol, porque, mano, tanto de chance. Que o Neymar cria. E o Mbappé perde gol. E aí o Icardi perde gol. E o Cavani... Não, vai tomar no jogo contra o Atalanta. O Neymar parece que tá jogando com um monte de asno. Aí depois ele é fominha. E quando ele toca, os caras não empurram. O Neymar já foi muito fominha. Hoje em dia, ele... Pra mim, mano, ele é o melhor do mundo. Já faz uma cotinha pra mim, na minha opinião, assim. Em quesito bola, no pé, ele é melhor que os dois. Que o Messi e que o Cristiano Ronaldo. Num contra um ali, ele é o mais imprevisível. Você não sabe se ele vai te dar uma carretilha, se ele vai puxar pra esquerda, se ele vai puxar pra direita. O Messi é um pouco mais previsível. O Cristiano Ronaldo também. Eu acho o Cristiano o menos imprevisível. O menos previsível. Quer dizer... Me confundi agora. Eu acho que é mais fácil saber o que o Cristiano vai fazer do que o Messi e o Neymar. É isso. Então eu acho que o que você falou, eu concordo. Pro Neymar ganhar, é só se ele ganhar a Champions. Aí dá, tipo, meter um gol e tal. Pra ser incontestável. Porque, mano, eu tenho essa opinião. Para brasileiro ganhar o Debeche ou a bola de ouro, tem que ser incontestável, mano. Se tiver um europeu ali que estiver na briga, os caras dão pro europeu. Você tá ligado que rola isso? É, mas é o que pode acontecer, né, mano? Por mais que o PSG ganhe, ainda é provável que o Lewandowski leve. Mas vai dar certo. Tamo torcendo, mandando energias positivas. Já vou botar meu Juliette. Já vou pegar minha caixinha de som. Já vou botar meu Dozimola. Pô, você viu o corte que eu vou mandar, né? Ah, você vai mandar o Moicanão do Neymar no seu canal, né? Não, eu vou mandar o Moicano. Aí, chegando no fim do Moicano, eu vou mandar o Cascão do Ronaldo. Que aí não tem jeito de perder. Já vai emendar o Moicano Cascão. É, vai ficar tipo um avatar, uma seta assim, ó. Ó, e Júlio, como que você acha que vai ser o jogo, mano? O Bayern vai chegar, vai estar num diabão. Eu acho muito... Sabe quando você não quer dizer o que realmente você tá pensando? Você acha muito difícil o Bayern ter um jogo ruim contra o PSG, né? O Bayern tá muito encaixado, mano. Aquele Davis na lateral jogando demais. O Goretzka tá bem. Tá muito bem encaixado. Olha, tô arrepiado de tristeza aqui, ó. Se o PSG for ganhar, vai ser uma parada sofridaça. Então, eu acho que, de repente, sei lá, vai pros pênaltis e aí o Paris leva. Se o Neymar e o Mbappé encaixarem junto com o Di Maria ali, mano, toque rápido, assim, de não embaçar com a bola, porque os caras recompõem muito rápido. Pegar um contra-ataque, acertar e não perder gol, eu acho que tem chance. Porque, ó, foi onde o Leão pecou. É, o Bayern já não é a primeira partida que eles dão essa brecha no início. Contra o Barcelona também. Eles fizeram o primeiro, depois fizeram o contra, o Barcelona começou a arregaçar, acertou a bola na trave. Exato. De repente, eles se acertaram. Talvez, ó, o técnico possa ver esse vídeo e possa entender que o Bayern tem esse vacilo no início. E os lá, isso é o seu favor. Exato. Imagina, chega esse vídeo nele, não vai chegar. Eu lembro do Corinthians, mano. Quando o Corinthians nunca tinha chegado numa final de Libertadores. Quando chegou... Chega com vontade. Ou é essa, ou não, nunca mais ganha, mano. Eu imagino que é uma preeleição do caralho. Falam uns bagulho e falam, mano, na moral, nunca chegou no bagulho. E agora nós chegou, vocês vão perder essa porra? Não vai. Placar da partida. 2x1 PSG. Deus te ouça. Tô torcendo pelo PSG, por mais que o Bayern seja mais time. Não, Deus é o pneu também. 1x1 e vai pros pênalti. Jogar. Enfim, a gente já deu... Como é que fala? Ah, tá. Enfim, a gente já deu nossos... Eu não sei mais falar palpite. A gente já deu nossos palpites. O que a gente tá fazendo? A gente tá dando palpite pra tentar prever na fala. Se não acertar na fala, tenta acertar no jogo. Só pra gente recortar, postar no Instagram e falar que é profeta. É isso que a gente faz aqui nesse canal. A gente é uma farsa. Você que tá assistindo, já deixa o seu like, se inscreva. E da hora, foi o primeiro debate, assim, alto nível aqui do canal. Pariu. Vamos lá, falar aqui com a audiência. Primeiro, comenta aqui qual vai ser o placar do jogo. Na sinceridade, meu. Fala assim, mano, deixa um pouco o torcedor de lado. Eu sei que tá todo mundo torcendo pro Neymar, mas fala assim, mano, eu acho que vai ser isso. E outra coisa, quero saber de vocês, se vocês gostam de vídeo assim, da gente conversando sobre a rodada, sobre as coisas que vão acontecendo no decorrer dessa temporada aí. E a gente aí traz um quadro semanal, né, Júlio? Falando das rodadas. Bom, eu acho maravilhoso. Enfim, vamos pro jogo. Cada um com o time que apostou na vida real. O Igão vai de PSG. Eu vou de Bayern. Partida única aqui também. Ó, eu vou jogar na atual formação do Bayern. Vamos ver. O Icard no meu time não joga. Não, não tem ideia. E um churrasquinho aí em família, você, ele e sua namorada? Nossa, dou tanta pedrada. O bagulho do cara é isso aí. Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? Começa o jogo. Agora todo mundo cala a boca porque isso aqui tá valendo título, hein? É o final da Champions, não é qualquer coisa não, rapaziada. Tá tendo todos os cuidados aí do coronavírus aqui. Tô vendo, ó o estádio lotado. Joga pouco o menino Davis. Nossa, ele bagulho. Ó o meu Miller. Ele bagunçou. O ruim do Miller é que ele tá cada ano mais devagar. Quantos anos ele tem? Ele é velho? Ah, mano. Ele tem essa cara de velho desde quando eu comecei a assistir futebol, mano. É, então. É igual o Robin, né? O Robin também, desde que ele era novo, eu falava, ele é velho? Ele era careca tipo vovô, mano. Ele tinha cabelinho do lado. É, então. Não sei se você lembra. Quando ele jogava no Real Madrid, mano. Mas é aí que é velho mesmo, cabelinho de vovô. Não é careca, carecão. Bola, bola, bola. Que isso? Tô quebrando o nome e mama. Ô, o Periceti também tá jogando muito, hein? Ih, errei o carrinho. Errei o carrinho. O moleque tá driblinhas. O moleque tá o driblinhas. Eu acho que o jogo vai ser basicamente isso aí, hein, mano? Você acha que vai ser com pouca chance de gol, mano? Os dois times com um pouco de receio, mas quando sair o primeiro, aí os caras vão. Lewandowski, lerdão. Olha lá, Lewandowski, amo. De paixão. Bota o corpo que já era. Bota o corpo que já era. Que cagada, mano. Perdeu. Cagada. Eu achei que ia. Calma aí que deixa eu concentrar aqui que o bagulho vai ficar... Não, tem que concentrar, meu. Entretenimento. O Neymar tem que chegar ouvindo Barões da Pisadinha ou ficar de quatro, não é bota sem dó pra ganhar sete tipos, hein? Ah, se ele entrar ouvindo Luísa Sons, ele viu que não dá certo, né? Ó, ó, ó. Esse é meu guinabrão. Navas. Navas, Navas, monstro. O Navas pega muita bola, mano. Agora o Lewandowski, pra calar a boca da Polônia. A Polônia sempre criticou ele. Pra calar a boca da Polônia, mano. Pra ver um pouquinho lendo, né, monstro? Nunca critiquei. Ai! Filha da p... Cagalho, o Neymar. Vai, joga forte essa bola. Isso. Nossa. Daí mesmo. Pericite gosta de uns chutinhos, hein? Fim de primeiro tempo. Minha câmera ficou parada. Nem sei quanto tempo, ó. Eu mal concentrado aqui, voltei. Nossa. Toma. Olha o Neymar. É isso aí que ele faz, ó. É isso que ele gosta. Cala a boca da Alemanha. Quebra esses caras. É isso mesmo. Olha o Neymar. Me dá no peito do juiz. Olha o cara peitando o juiz, mano. Ah, juizão. Saca do vermelho. Boa, minha rapaziada. Ah, Verratti, cara. Toda hora você, mano. Boa, minha rapaziada. Vai, vinagre. Vai, vinagre. Pelo amor de Deus, o Lewandowski do c... O bagulho dele é... Tá desenrolando, só. Não, mas o Lewandowski tá demais. Não tenho que criticar, não, mano. Puta, que bolinha. Chutou sem nem olhar, sabe? De um susto. Essa bolinha parece... Parece que quando você tá jogando com os caras mais velhos, você tem 15 anos e tá jogando com os de 20. Você nem quer pegar na bola. Ah, se fizer uma falta aí. Um Neymar. Ô, louco, isso aí valeu. Nossa, ridícula esse, mano. E, ó, irmão, perdem, mas a dupla, a dupla. O que que aconteceu aí no meio, ó? Loucura, loucura. Aí, mas a bola sobrou. Olha que loucura. Olha que passe, mano. De esquerdinha. Tudo errado. De esquerdinha. Agora, é isso que eu acho que vai acontecer no jogo. Aí, agora, virou uma loucura maluca. Pra calar a boca do Brasil. Calar a boca da Polônia. Calar a boca do mundo. Ah, não, ah, não. Aí, vira aquela loucura, loucura. Eu acho que é isso que é o jogo. Isso é o jogo. Olha o melhor. E aí, vai embora assim mesmo, mano. Aqui, ó, desbicando o pipão. Lá, ó. Ah, Marquinhos, não. Fez tudo bonito pra chegar na final MPS, cara. Caralho, Levan Dóis. Levan Dóis está em uma fase. Tomara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos. Que lógico. Vem, vem. Não, foi o Pericic. Não é ele, não. Errei, 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 errei. Errei, filho. Nossa, esses laterais do PSG, mano. Tem que dar a mão, viu, mano. Nossa, vamos, caralho. Caralho, pariu, viu. Não espera a bola no pé, não. Vagabundo, curto. Metida de bola ali pro companheiro. Preparou. Bola enfiada entre a Marquinhos. Boa. Aí, eu ainda tentei defender. Eu pulei, desgraçado do Demolano. De Maria. O Palaricão deu a assistência, porra. Ah, mas que passe, hein. Olha. Vou ouvir, ó. Não, e ó, eu controlei o goleiro, só que ele demorou. Eu já tinha apertado, eu já imaginei que fosse ali. É, né, eu falei, mano, o Ricard vai bater, vou ficar bravo, vou tocar. Que passe foi demais. Ó, Triveninha. Cara, nossa, já tomou um rola. Na mesma hora. Nossa. Mano, é um talarico. Nossa, não faz nada de bom, né. Que maldito. Ah, mano, eu odeio quando é uns gols cagados assim, ó. Ó, isso eu fico dando. Pô, faz o gol, mas não entrega a bola. Eu vou rodar o gol pro. Não, mano. Pariu, mano. Você tá sendo campeão, gol do Neymar aí, ó, porra. Chapadinha do Neymar. Eu odeio tomar gols cagados, não tem problema a perder. Mas olha isso aí, ó. Bola no pé, ó. Ah, mano, pera que eu tomei um gol aqui também. Me faz 20 gols, mas não faz um assim, mano. Eu entreguei um gol pra você também. Eita, eita, eita. O moleque tá vindo aqui, tá vindo envolvente. Sobe o Thiago Silva, cara. Olha essa bola, cornão, miserável e infeliz. Isso, isso, isso. Pula, meu Deus. Um pior que o outro. Como assim, mano? Eu tava crente. Ah, não existe isso. Já era, é isso que a gente quer, mano. Neymar fazendo o gol do título, Lewandowski apagado. Por favor, que seja assim. Nos últimos cinco minutos. Bairro de Monek veio todo pro campo de ataque. Ih, ah, meu Deus, Marquinhos. Ah, não, não faz isso, não, gente. Olha, ia achar um passe bonito, né? Pô, Deus, ia ser maravilhoso. Eu devia ter colocado o Coutinho. Não, não, não. Boa, Miller, vamos. Meu cara de pitbull desgraçado. Ih, comemorou no videogame. Nossa, que jogo emocionante. Que seja assim. Não, que seja assim, não. O Bayern não pode fazer. Se o Bayern fizer um gol nos 94, eu vou ficar muito triste, mano. Divisão, pode acabar isso aí. Não pode prorrogar. Não pode prorrogar. Olha o lançamento. Icardi. Não faz nada de bom. Não faz nada de bom. Só come amanhã dos outros, se arrumado. Olha, entra o Coutinho. Tem o Zirczi pra entrar aqui também. Grande Zirczi. É isso. Depois eu vou mexendo mais. Mano, o que jogasse? Caralho, se for assim, parça. Tá gravando tudo aí, pelo amor de Deus, né? Tô gravando, tá tudo gravando aqui. É, desculpa você que tá assistindo esse vídeo, que teve esses problemas aí. Teve uma hora que parou de gravar aqui. Aí entrou a partida do Igão, que tá sem áudio da narração. Teve uma hora que eu sumi também, ficou só meu áudio. É emoção, é improviso, é quarentena. Não, 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 não. Meu Deus, ai, que caralho, o Lewandowski. Olha, a pau pedra toda estrada. Cara, acima dele, todo torto. Mano, eu bati colocado, viado. Eu vou pôr os de aqui e dizer, ó, fez o bagulho certinho. Não é possível, mano. E eu ia falar que é foda, que o Neymar, como ele joga no meio, ele cansa mais. Cansa rápido. Mas olha esse Lewandowski aí. Que pariu. Não sei o que eu faço, mano. Eu tenho banco, mas não tenho um banco de centroavante. Eu vou ter que pôr o seu pesadelo, mano. Ah, não. É capaz de eu tomar o gol dele, mano. E o Zirkezi tava bem no... Não, ele... Ele tava indo bem mesmo. Eu não tenho mais substituição, senão eu vou pôr o Chopomotinho. Hoje é dia de previsões da Tilapia, hein. Porque não tá ligado, a Tilapia já acertou dois placares. E agora ela vai prever também a final. Lá nos meus stories. Arroba o Cielo, me segue lá. Sazora deve estar assim, com a canetinha. Mano, será que o Neymar vai desenrolar? O que eu falo? Mó pressão em cima de mim. Muita emoção até agora. O que será que os 15 últimos minutos nos reservam? Olha lá. Isso que me deixa furioso da vida. Pênalti. Tá louco? Que isso? Eita c***a. Mas eu olhei um pouco desgraçado com a bola no pé ali. Olha isso, Juliano, é isso. E eu nem apertei. Nossa, mas puxou o quê ali? O Neymar tem aquele negócio de bonequinho. Você puxa uma corquinha. Ah, Neymar, não acredita, mano. Ah, Neymar, por favor. Eu acho que o PSG é o grande favorito. Da Champions, você acha que o PSG ganha? Eu acho que sim. Não, tá ligado. O Neymar tem que calar pouca do Brasil. Calar pouca das pessoas. O Neymar já foi muito fofinha hoje de ele, pra mim, mano, ele é o melhor do mundo. Pro Neymar ainda tirar o Tepeste do Levan Dóvis, ele tem que ser o cara dessa partida da final, tá ligado? Ah, Neymar, por favor. Você é louco, mano. Olha lá, é assim que ele bate. Foi demais. Ele vem, né, e dá só um totózinho. Mano, eu fico nervoso com esses gols que entregam, mano. Boa. Mateu, com convicção. Mano, imagina o jogo que você fez, mano. Mas esse é o cenário perfeito do jogo. 4x3, meu Deus do céu. Meu Deus. Procurou alguém ali na frente. Olha o Thiago Silva, olha o Thiago Silva. Não é um bote desse, Thiago Silva, cara. É que o Coutinho tá zero. Lewandowski. Ih, vai acabar. Nada de acreditar. Desiste do Lewandowski. Boa, deu nóis. Nossa, o Lewandowski. Ah, que ódio. Imagina. Ruim, ruim, ruim. Dois do Neymar, um do Di Maria e um do Mbappé. Você é louco. Mano, cenário perfeito. Lewandowski apagado. Eita. Olha lá, fui quebrar o controle, cortei o dedo. Agora que eu tô vendo sangue aqui, ó. A pele toda torta. Olha aqui. É, não tô vendo. Pra vocês verem que não é mentira. Não, eu tô mostrando aqui na câmera. Olha lá. Eu fico furioso. Gol que entrega. Eu fico puto comigo. Não é nem com o cara que tá ganhando. Bom, então na nossa previsão. 4x3. 4x3 na prorrogação. Cara, seria um jogo perfeito. Você falou que vai ser nos pênaltis. E eu falei que vai ser 2x1. Vou pegar a câmera. Vou finalizar esse vídeo. Perguntando pro Atilap. E você vai reagindo aí. Vamos papar? É o cara mó. Eu falo chantagem. Vamos papar? Mano, ela tá dormindo. Ela não vai fazer a previsão. Ah, não. Deixa ela descansar, Julio. Ela precisa ter um bom sono. Ah, tá comendo meu chinelo? Tilapea, o jogo decisivo. Final de Champions League. Como você já sabe, a mão esquerda. Ela tá muito pra baixo. Não vai dar. Vai ter que ser nos stories. Ela tá dormindo. Tá até com a orelhinha pra trás. Isso, vamos. Amanhã a gente grava. Vamos deixar você descansar. Come uma salada lá que eu sei que ajuda aí. Olha, caiu teu fone. Previsões da Tilapea. Só lá nos meus stories. Arroba com o Cielo. Segue lá também. Arroba e Gão. Jogaço, mano. Foi um jogaço. Mano, eu espero que aconteça isso. Jogaço de bola. E com o PSG sendo campeão. Com o Neymar decidindo. Que é tudo que a gente quer. Metendo dois gols, né? Enfim, esse foi mais um vídeo nosso. Eu espero que você tenha gostado. Opa, falei nossa? Ei. Já aumentei o plural aqui. Deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal Reversão. Tamo quase chegando a um milhão de inscritos. Muito obrigado você que se inscreveu aqui. Eu leio muitos comentários das pessoas falando. Ah, é o único canal de futebol que eu acompanho. Ah, tô adorando esse canal de futebol. Já me pararam na rua. Fui na tacadão aqui, ó. Sério? O cara falou, meu, o canal Reversão tá zico bagulho, hein? Então, mano, eu fico muito feliz. Muito obrigado mesmo por toda essa repercussão. Segue lá no Instagram também. Arroba canal Reversão. Tem artes maravilhosas, atualizações todos os dias. E é isso. Muito obrigado, Igão. Mais uma derrota na minha conta. É nóis, rapaziada. Mas essa derrota aí, Júlio, você nem fica triste, né? O que me irrita é entregar. Esse é o problema. Então é isso, rapaziada. Se inscreva aqui no Reversão, rapaziada. Vamos fazer o Reversão chegar a um milhão o quanto antes. Ô, na moral, o canalzinho ainda vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar. Certo? É isso. Siga eu lá no meu Instagram. Siga o Júlio também no Instagram dele. E, ó, fica de olho que vai ter previsões da Tilápia, tá? Um beijo. Comenta aqui, ó. Qual vai ser o placar da Champions? Quem acertar, a gente vai estar postando lá no arroba canal Reversão. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Fazer paz e amor, sair um dedo primeiro e depois o outro. Eu tô sem sincronia. Tchau.